Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Suelen Moraes Crochê. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar mais uma produção de uma encomenda que eu recebi de três peças. A primeira eu já trouxe, que foi a passadeira Harmonia, na cor rosa, tá? Quem ainda não viu, dá uma olhadinha que super vale a pena, tem bastante dica lá naquele vídeo, tá? E a segunda encomenda, a segunda peça dessa encomenda é outra passadeira Harmonia, de um metro e toda na cor cru. E será que dessa vez eu acertei a medida? Porque a passadeira rosa passou um pouquinho da medida, né? A cliente pediu de um metro e aquela lá ficou com um metro e oito. Então, vamos conferir se eu acertei a medida dessa vez, né? Eu diminui algumas carreiras, mas eu percebi que esse fio aqui tá um pouquinho mais fino do que o rosa. Mas vamos ver se eu acertei a medida. Eu ainda não medi, tá? Então, vai ser uma surpresa aí pra mim também. Tô na expectativa aqui. Eu acho que deu certo. Eu acho que eu atingi a medida aí. Vamos ver agora, né? Eu vou abrir essa peça. Não, primeiro eu vou pesar, né? Vamos pesar aqui. Ela tá dobradinha, gente. Já aproveita aqui pra não precisar tirá-la daqui depois, né? Já peguei aqui a balancinha. Vamos ligar. Balancinha zerada. 692, tá, gente? Aquela... A rosa passou de 700, tá? Eu não tô lembrando agora exatamente quanto que ficou, mas eu lembro que ela passou de 700. É... Claro, ela ficou maior, né? E o fio também, fio rosa, tava mais espesso do que esse cru aqui. E, gente, esse aqui é o cru da LM. Olha só como que tá bem limpinho. Ele tá tão macio, gente, pra trabalhar. Que delícia que foi confeccionar essa peça aqui com o cru fio 8, tá? Ele tá maravilhoso, olha, bem limpinho. A LM tá surpreendendo cada vez mais na qualidade dos fios, tá, gente? E, o melhor de tudo, né, custa apenas 18 reais o cone de 1 quilo, gente. Vamos aproveitar. E, olha, agora no fim do ano eles vão entrar de férias coletiva, tá? Dia 20 de dezembro eles já não estarão atendendo. Então, aproveita e faz o seu pedido aí antes que eles entrem de férias, tá bom? Que aí eles só vão voltar dia 8 de janeiro. E, o nosso medo é que o preço aumente, né, gente? Então, pra garantir esse valor de 18 reais, o cone de 1 quilo, aproveita e faz o seu pedido aí antes deles entrarem de férias, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do WhatsApp comercial, tá? E o WhatsApp também do Lúcio, que é o proprietário da fábrica. Tem o Márcio também, que é proprietário, tá, gente? Então, tem vários contatos aí pra vocês garantirem os seus pedidos. Vou deixar o link do Instagram, segue eles lá. Lá eles postam as cores disponíveis. Tem o site também, que tem todas as cores, o catálogo completo, né? Tem o catálogo do WhatsApp. Então, vai estar tudo aí na descrição pra vocês conferirem as cores maravilhosas que tem lá, tá, gente? Então, bora aqui abrir essa peça. E vamos medir aqui, tá? Gente, eu acabei de terminar. Aí, ela fica amassadinha, né? Porque eu ainda não deixei no descanso, sabe? Quando a gente termina a peça e deixa ela no chão pra ela assentar, né? Ela ganha um assentamento maravilhoso quando a gente deixa descansando no chão, tá? Nunca termina uma peça e já dobra ela pra embalar. Sempre deixa ela descansando no chão, que ela ganha um assentamento perfeito. Ó, então, ficou assim, né? Vou pegar aqui a minha fita. Só um minutinho. Vamos medir isso daqui, né? Gente, 99 centímetros. Eu vou tirar o celular aqui pra vocês verem. Ó, de um picôzinho ao outro. 99 centímetros. Faltou um centímetrozinho aí. Se o fio tivesse um pouquinho mais espesso, com certeza iria chegar aí um metro, né? Mas não tem problema, né, gente? Uma passou um pouquinho, a outra faltou coisa mínima, né? Então, eu acho que a cliente não vai achar ruim, não. Qualquer coisa, se ela ver a diferença, eu vou explicar pra ela. E tá tudo certo, né? Então, 99 por... 55, tá, gente? 55 de largura. E, gente, eu coloquei essa peça aqui na mesa. E vocês não têm noção do tanto que ficou lindo. Pra usar como trilho de mesa. Ficou perfeito, gente. Eu vou até deixar uma foto aí no final do vídeo, pra vocês usarem aí pra poder postar também e pegar encomenda como trilho de mesa. Se no fio 8 ficou lindo, eu acho que no fio 6 ia ficar perfeito, maravilhoso, que ia ficar mais delicado ainda, né? Eu vou virar aqui, ó, o ângulo da mesa, pra vocês verem como que ficou lindo. Só um minutinho. Gente, olha isso, que coisa mais linda em cima da mesa. Uma mesa escura, assim, igual a minha. O cru ficou perfeito. Agora, pra uma mesa clara, né? Um vermelho. É, um tom de bege. Nossa, nude, né? Fica perfeito, gente. Amei, viu? Gostei muito dessa ideia. Vou postar a foto dele, assim, em cima da mesa. Pra caso alguém interessar, né? Em fazer, em colocar essa peça em cima da mesa. Fica perfeito, né? Gente, eu vendi essa peça a 70 reais. Me dá uma sugestão aí. Por quanto vocês venderiam essa peça? De um metro por 55. E eu fiz no fio 8. Lembrando que eu pago 18 reais no quilo do barbante, tá, gente? Então, eu não tô no prejuízo, não. E vocês? Por quanto vocês venderiam essa peça? Coloca aí nos comentários pra mim, por favor. Gente, já imaginou eu colocar aquele... Uma bandeja com aquele joguinho de chá, tipo assim, um bolinho de louça com umas xicrinhas. Aquelas peças que são decorativas mesmo, sabe? Só pra enfeitar em cima dessa peça. Ai, que coisa mais linda, gente. Tô apaixonada nessa peça. Essa daqui a cliente vai usar na beirada da cama, no chão, né? Então, ela pediu pra quarto. Tanto essa quanto a rosa. Então, essa é a segunda peça da encomenda dessa cliente. E a terceira vem logo aí, tá bom? Ah, gente, deixa eu passar uma informação bem importante aqui pra vocês. Essas carreirinhas aqui, ó, de repetição, que são essas aqui, ó. Eu fiz 43 carreiras de repetição, mais duas, que são as carreirinhas fechadas, tá? Totalizando 45 carreiras, tá, gente? É importante dar número ímpar nessas peças pra essa borda aqui, ó, dar certinho. Tá? Na videoaula lá, a professora explica direitinho a quantidade de carreiras que você tem que pôr. E ela fala, né, que é super importante o número de carreiras ser ímpar. Certinho? Então, pra dar um metro no fio oito. E na minha tensão de pontos, que é mais larga, eu fiz 43 carreiras de repetição e mais as duas fechadas, totalizando 45 carreiras. Mas, pra você tirar sua conclusão aí, você faz uma peça, né, e mede essa borda aqui, ó. Pra ver quanto que dá. De cada lado vai dar a mesma medida, tá? A minha deu 14 centímetros, tá? Por isso que eu consegui calcular a quantidade de carreiras que eu poderia fazer. E deu 14 desse lado e 14 do outro, você já tem 28 centímetros. Então, eu fiz aqui essa base no total de 72 centímetros, tá bom? Consegui chegar na medida de 99 centímetros, né? Mas, na minha conta, ia dar um metro, né? Não sei o que aconteceu aí. Alguma carreira, minha tensão de pontos diminuiu. Até porque eu não fiz ela toda num dia só. Então, ficou um centímetro e a menos, mas tá ótimo. Gente, olha o barulhinho de chuva, que maravilha. Tava um calor aqui. Olha só, precinte, barulhinho delicioso. Brincadeirinha, tá, gente? Gente, então, eu vou finalizar o vídeo, que vai começar a escurecer tudo aqui, por causa da chuva, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí pra mim, tá bom? Deixa seu like e se inscreve se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!